Energia Você se afastar de mim Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Fico a imaginar Você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando Demais Só eu sei quanta falta você me faz Eu me rendo Não dá pra te esquecer Sempre estou te perdendo Em cada amanhecer Vou vivendo O pouco que ainda restou Desse amor Eu vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Fico a imaginar Você parece estar aqui Você parece estar aqui Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Vou vivendo O pouco que ainda restou O pouco que ainda restou Este amor Eu me rendo Não dá pra te esquecer Sei que estou te esquecer Sei que estou te perdendo Sei que estou te perdendo Sei que estou te perdendo Esse amor Yeah Oh 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 Este amor Yeah Este amor Quando a noite traz o silêncio Nome Oмен Nome 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 E Nome Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.